Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeozão. Galera, novo jogo de carro brasileiro, mano. Esse é top, mano. Tem high-look, tem vários carros brasileiros aí. Então, download, tá na descrição do vídeo, beleza? Um jogo bem leve de carro rebaixado. E tem carro, galera, com som automotivo também, véi. Vamos dar um play aqui. Aqui, galera, aqui é o primeiro carro. O segundo. Ó, esse aqui tem só automotivo, ó. Especial, o Dreamcar. Ó, o Camaro, ó, a High-Lux. A Lamborghini. Ó, o caminhão monstro. Então, vou escolher aqui a High-Lux, véi. Vamos botar, colocar a cor dela amarela. Vamos dar um play. Assim, né? Aqui tem um modo da cidade pra vocês escolherem. Vamos escolher aqui a segunda cidade. E eu vou botar também no gelo. Ó, a High-Lux, véi. Vamos dar top, mano. Então, recomendo vocês baixarem esse jogo aí, galera. Tá bem top mesmo. Vamos sair aqui na rua. O jogo tá top, galera. Só faltou só ter multiplayer, véi. Se tivesse multiplayer, ele tava mais chave ainda. Então, tem várias pistas pra vocês escolherem, véi. Tem pista de gelo. Tem várias pistas mesmo, véi. Tem três pistas aí. Ó, a modelagem do veículo, véi. Que top. High-Lux aí, amarelinha, naquele jeito. Então, galera, eu vou botar lá na outra pista, beleza? Agora, vamos escolher o carro com som. Vamos na primeira pista. O carro nem porta-mala tem, não tem capu, não tem nada. Daquele jeito, até penado. Então, galera, eu recomendo vocês baixarem o jogo aí, véi. Não é um jogo muito pesado. Vamos botar aqui no gelo agora. Cara, agora eu vou pegar aquele caminhão monstro. Saca só, galera. A caminhonete monstro. Olha os pneus do monstro, véi. E derrapa mesmo, galera. Num gelo, véi, ó. Essa pista aqui é de gelo. Ela derrapa de verdade mesmo, mano. Nossa, véi. Não, véi. Eu gostei de jogar muito com a High-Lux, véi. Você é doido. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E sai fora da pista, derrapa mesmo. Deixa o seu like, é novo no canal, se inscreva. Deixa o seu like no vídeo, se for novo no canal também, se inscreva aí. Pra ajudar a nós aí. Olha, tem umas casinhas ali, ó. As casinhas chinesas. Vamos puxar a trava. Nossa mano, quase eu bati, puxei a trava. Vamos deixar o vídeo um pouquinho longo, vamos deixar 6 minutos certinho. Tem várias opções de câmera, tem essa aqui, ó. Você vê que o armocedor do carro funciona tranquilo. Tem essa outra câmera aqui, ó. Só não tem câmera em primeira pessoa, galera. Nossa, perdi o controle, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.